Invade na cena JP, o polêmico Me chame tu futuro da favela É o Bruninho Brás, então vai, vai É o Kandina, coisa mais de bala Fica com o bicho na favela, jogando as peças pra fora Isso é cena proibida, mas essas cachorras gostam Desde menor que eu cresci, e me formei na boca Machucando as cachorras, conduzindo a vida louca Minha mó que te machuca, tem pena sem piedade Vai tacar na conta, se dá na onda, depois do baile Veio de papo gostoso, foi minha mó que paga feia Só quer dar pra procurar do que vive a vida no crime A Glock na minha cintura, foi que me deixou bonito Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Quer o Linsker? Tem que lança? Escolhe o que tu prefere Minha mó que te machuca, tem pena sem piedade Vai tacar na tua buceta, na onda, depois do baile Veio de papo gostoso, foi minha mó que paga feia Só quer dar pra procurar do que vive a vida no crime A Glock na minha cintura, foi que me deixou bonito Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Quer o Linsker? Tem que lança? Escolhe o que tu prefere Minha mó que te machuca, tem pena sem piedade Vai tacar na tua buceta, na onda, depois do baile Veio de papo gostoso, foi minha mó que paga feia Só quer dar pra procurar do que vive a vida no crime A Glock na minha cintura, foi que me deixou bonito Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta Vai passar na tua buceta, com um tentão de trinta É a tropa do amasso, ladrão Eu mesmo não tenho que falar Eu sou o Peste E aí, Bruninho? Cada produção tá deixando o MC milionário Eu sou o Peste